Olá, pessoal! E aí, amiguinhos? Tudo legal? Oi, amiguinhas! Tudo bem? Então, eu sou o palhaço Tchutchuco e hoje eu trago mais quatro charadinhas para você. Olha só, vamos lá, vamos exercitar o nosso cérebro. Estavam dois caminhões voando. De repente, eles pararam e um falou assim Ei, caminhão não voa! E caiu. Mas o outro continuou voando. Por quê? Você sabe? Tempo para você pensar! Porque o outro era um caminhão pipa. É! Próxima charadinha. Você sabe por que o Batman colocou o batmóvel dele no seguro? Tempo! Por que o Batman colocou o batmóvel no seguro? Você sabe? Por que ele tem medo que Robin? Mais uma para você pensar. Você sabe o que o advogado do frango foi fazer na delegacia? Como é que é? Tempo! O que o advogado do frango foi fazer na delegacia? Ele foi soltar a franga. Ele foi soltar a franga. Próxima charadinha. Você sabe por que a mulher do Hulk terminou com ele? Largou dele. Sabe? Tempo! Por que a mulher do Hulk terminou com ele? Porque ela queria um homem mais maduro. É! Literalmente o Hulk não é muito maduro, né? Pessoal, espero que você tenha gostado dessas charadinhas. Aproveite e deixe o curtir se você gostou, se você deu risada. Ative o sininho das notificações para você receber sempre as notificações de quando tem vídeo novo. E claro, se inscreva no canal do Palhaço Tchutchuco. E agora no final vai aparecer outros vídeos para você continuar curtindo e continuar se divertindo. Obrigado! Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. E até já! Até o próximo vídeo! Tchau!